Bomba de última hora, 50 milhões. Sucessor ideal de Renato Augusto está pronto para assinar com o Corinthians. De olho no mercado da bola, o Timão viu surgir uma oportunidade de ouro na Arábia Saudita. Fala, torcedor do Timão. Mas antes de mostrar ao jogador, se você é torcedor raiz, te convido para apertar o botão de inscrever-se no canal e clica no sininho ativando todas as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. Sem mais delongas, bora para o vídeo. O Corinthians é sempre um dos clubes brasileiros que, por sua grandeza, tem a obrigação constante de estar atento a tudo que envolve o mercado da bola, em busca de aproveitar as melhores oportunidades. A equipe é agora comandada por Fernando Lázaro e continua a procura de títulos e surpresas na próxima temporada. Por mais que eu saiba das boas opções que são disponíveis atualmente no elenco, em determinado momento, esses nomes acabam envelhecendo naturalmente e, com isso, é muito raro o futebol conseguir se manter em um nível. Um desses casos, por exemplo, envolve Renato Augusto, um dos destaques do Timão em 2022, que já tem seus 34 anos. Dessa forma, é impossível imaginar que a diretoria do Corinthians não esteja vasculando o mercado em busca de um sucessor do veterano. Nessa linha, no último sábado, Duílio foi chamado pela torcida e pode ter encontrado um pote de ouro. O meio atacante Pich Martínez, torcedor constante dos maiores times do Brasil, está de graça no mercado. Olha aí, Fiel. De acordo com o jornalista internacional Rui Galetti, trouxe a informação quentinha de que o argentino recidiu o contrato com a Onase FC, o futebol árabe, que atualmente busca uma nova equipe com seus dirigentes. Pelo fato de não ter nenhum contrato assinado, chegaria sem maiores curtos ao Timão, já que está pronta para assinar com qualquer equipe. No Transfermarkt, o Aço está avaliado em 9 milhões de euros, o que equivale a cerca de 50 milhões e seria uma excelente contratação para o Corinthians. Vale ressaltar que times como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro tiveram seu nome discutido nos bastidores recentemente, mas em algumas a possibilidade já está descartada. E aí, torcedor do Alvinegro, o Pich Martínez caberia bem no Timão? Deixe sua opinião nos comentários e de qual cidade está vendo esse vídeo. Volto a qualquer momento com mais novidades e até o próximo vídeo. E aí, torcedor do Alvinegro, o Pich Martínez, o Pich Martínez, o Pich Martínez, o Pich Martínez.